Confira quais são as atrações do programa Hora do Faro deste domingo e também saiba como fazer inscrições para os quadros do programa e assistir o programa completo na íntegra ou os quadros separadamente durante este vídeo até o final. Mas antes eu convido você que não é inscrita ou inscrito ainda aqui no canal, a já clicar no botão inscreva-se aqui embaixo, ativar o sininho para não perder vídeos novos como esse em primeira mão e claro já deixar o seu joinha nesse vídeo e compartilhar bastante com sua família e seus amigos em todas as suas redes sociais. Vamos ao que interessa já que você agora já é inscrito ou inscrito no canal. Confira as atrações do programa Hora do Faro deste domingo dia 31 de julho de 2022 que conta com a presença do jornalista Bruno Carneiro, mais conhecido como Fred, apresentador do canal Desimpedidos. Ele e Rico Melquiades ficam com o nada invejável rosto de conselheiros amorosos do vai dar namoro, ou seja, vão escutar em primeira mão as cantadas mais furadas que o público ama detestar. Como sempre, se rolar beijão ao final, o apresentador Rodrigo Faro encara mais um dança gatinho, porém dessa vez com o diferencial. Pela primeira vez na história do quadro, Faro não passa por apenas uma, mas duas transformações, homenageando o cantor Dilcinho e o grupo Sorriso Maroto, que lançam o DVD do projeto Juntos. Rodrigo, que alterna em estar vestido de Dilcinho e de Bruno Cardoso, vocalista da banda, interpreta os hits Mensagem Apagada, Prejuízo e 50 vezes no palco com os artistas. Para embalar os corações no tradicional bailinho do vai dar namoro, Faro recebe-lhe a dupla João Bosco e Gabriel. O rapaz que não agradar as candidatas ganha o ingresso VIP para o Zoo do Faro, com Paulão vestido de pipoqueiro, William vestido de veterinário, Pirulito vestido de leãozinho e o mal-humorado Pigmeu no papel de um bebê passeando no zoológico. O programa Hora do Faro é apresentado por Rodrigo Faro e vai ao ar aos domingos, a partir das 15h45. A direção artística é de César Barreto, a direção de Rita Fonseca e Diego Oliveira. Quer saber como assistir o programa completo do Hora do Faro deste domingo? É simples, vou deixar o link na descrição desse vídeo para você conferir o link para ver o programa completo, na íntegra ou os quadros separadamente. Ah, você quer saber como fazer inscrições para os quadros do programa Hora do Faro? Então vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você conferir passo a passo como se inscrever para os quadros do programa. Muito obrigado pela sua atenção, se você não é inscrito ou inscrito, clique no botão inscreva-se e ative o sininho. Fiquemos todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, abraços e tchau! Fiquemos todos com Deus, tchau! Fiquemos todos com Deus.